Seja bem-vindo ao nosso canal Farmacologia Fácil, um canal que fala de farmacologia, terapêutica e muito mais toda a semana. Vídeos grátis, conteúdos trabalhados para fazer você aprender de vez farmacologia. Mas você sabe aonde que nós temos mais de 100 horas de aula com materiais, apostilas, fluxogramas, mapas mentais, acompanhamento direto do professor para aquele que realmente quer virar um aluno R2A, um aluno que sabe de verdade farmacologia, na plataforma Farmacologia Aplicada 2.0. Então já começa essa aula fazendo o convite, conheça a nossa plataforma. Clique no link desse vídeo, depois do vídeo, é claro, e conheça a nossa plataforma de aulas. Eu sou o professor José, o professor da plataforma Farmacologia Aplicada 2.0 e professor de Fisiologia e Farmacologia há mais 10 anos e que é apaixonado por essa matéria que eu estou trazendo para você semanalmente aqui no canal do YouTube para que você aprenda comigo esse conteúdo. E para você aprender, para você receber todas essas aulas grátis, é só você se inscrever, ativar as notificações e vir comigo comprometido toda semana. Bom, nós viemos de dois vídeos aqui do nosso canal, onde eu falei da organização do sistema nervoso simpático, para você não se perder mais. Depois eu falei dos receptores do sistema simpático, olha só, alfa-1, alfa-2, beta-1, beta-2, beta-3 do adrenérgico, M1, M2, M3, M4, M5 do colinérgico, os muscarínicos, NN e NM, que são os nicotínicos do sistema colinérgico. Então vários receptores, uma árvore de receptores, nós falamos no vídeo anterior. E hoje eu vou falar para vocês dos agonistas e antagonistas de cada um desses receptores, para que você tenha noção do que é a farmacologia do sistema nervoso autônomo. Então vem comigo, que a aula está cheia de nomes aí, de medicamentos, e quero que você pegue caneta e papel para anotar. Vamos lá! Bora, então, nós vamos falar dos agonistas adrenérgicos primeiro. Agonistas adrenérgicos são fármacos que ativam receptores adrenérgicos. Quem são os receptores adrenérgicos? Alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2 e beta 3. Beleza! Funções de agonistas. Basicamente, eu tenho um aumento da transmissão simpática, quando eu falo de todos os receptores, quando ativados, menos o alfa 2, e uma diminuição da função simpática, quando eu tenho ativação do alfa 2 especificamente. O motivo você encontra no vídeo passado aqui do nosso canal, mas é porque o alfa 2 bloqueia a liberação de vesículas do adrenérgico. Muito bem! Eu posso dividir os agonistas adrenérgicos entre agonistas de ação direta, de ação mista ou de ação indireta. Olha que legal! Aí, os agonistas de ação direta, que estão aqui, eles podem ser divididos em fármacos seletivos e fármacos não seletivos. Beleza! Então, todos eles estão ativando receptores adrenérgicos. Dos fármacos seletivos, nós temos a fenilefrina. A fenilefrina é um agonista alfa 1, que vai ativar seletivamente o receptor alfa 1, ou seja, causar bronco... Bronco! Vasoconstrição. A vasoconstrição do efeito da fenilefrina é usada nos descongestionantes nasais. Então, ela é a cabeça de chave, cabeça da classe dos descongestionantes nasais, como o pseudofedrina e outros, que estão presentes nos medicamentos, tanto orais quanto gotas, quanto aqueles que são tópicos. Muito bem! Eu tenho também o agonista alfa 2. Quando é alfa 2, é ao contrário. Ela diminui, ele diminui a função do simpático. Quem é ele? Clonidina. É um antipertensivo que é usada lá como quarta droga no esquema de politerapia, ou, às vezes, como uma droga a mais, quando eu tenho um tratamento refratário do processo de tratamento de hipertensão. Além disso, eu tenho um agonista beta 1 seletivo, que é a dobutamina. Se eu ativo beta 1, eu aumento a frequência e a força cardíaca. Então, ele é um cardioestimulante. E eu tenho também a terbutalina como um agonista seletivo beta 2. Vamos lembrar que seletividade, pessoal, é uma seletividade... A seletividade 100% é utópica. Eu não consigo ter um medicamento 100% seletivo, um fármaco 100% seletivo para um receptor. Então, eu tenho uma maior seletividade para os receptores isoladamente. Então, nesse caso, alfa 1, alfa 2, beta 1 e beta 2. Show? Eu tenho também, então, os agonistas não seletivos. Aqueles que vão atuar em mais de um receptor com a seletividade muito próxima, próxima de 50%. Então, eu tenho a oxibetazolina, que é um descongestionante nasal, que ativa alfa 1 e alfa 2. Eu tenho o isoproterenol, que é um agonista beta 1 e beta 2, precursor, o isoproterenol, dos beta agonistas, dos broncodilatadores. Só que, por ativar também beta 1, ele acaba causando tachicardia. Por isso que a mudança da molécula do isoproterenol, ela é feita para diminuir a seletividade, para diminuir, perdão, para aumentar a seletividade sobre beta 2. E assim, não agir no coração, deixa ele quieto e só trata o problema pulmonar do paciente. Então, dando origem aos broncodilatadores atuais, como, por exemplo, só o butamol, fenoterol e outros. E aí, nós temos também os análogos dos próprios neurotransmissores que nós temos no organismo, que é a epinefrina, ou adrenalina, e a norepinefrina, que não são seletivos, vão atuar em todos os receptores adrenérgicos. Qual a diferença da epinefrina e da norepinefrina, ou da adrenalina e da noradrenalina? A diferença dos dois é que a noradrenalina atua pouquíssimo no beta 2, ou seja, não faz broncodilatação. Lembrando que eu estou ativando o receptor, são agonistas, então não faz broncodilatação. Por isso que com o paciente que tem risco de uma alergia, edema de glote, problemas pulmonares, por um processo alérgico, é usado a adrenalina e não a noradrenalina. Show? E aí nós temos os agonistas de ação mista, como, por exemplo, a efedrina, que tem a ajuda na liberação de neurotransmissores. Por que eu digo que é misto? Porque ele tem ação direta e indireta. Os de ação direta são aqueles medicamentos que aumentam a concentração do neurotransmissor e não agem diretamente no receptor. Então, os de ação mista, como a efedrina, tanto ativa os receptores de maneira não seletiva, como também aumenta a liberação dos neurotransmissores. Por isso que é misto. Já os de ação indireta, só, não são de ação direta, eles aumentam ou a liberação dos neurotransmissores ou diminuem a quebra sináptica ou celular do neurotransmissor. E nesse caso, nós temos as duas possibilidades. Agentes que aumentam a liberação, como a tiramina e as anfetaminas, aqueles que inibem a captação, como a cocaína, que evita a captação de dopamina, por exemplo, e nós temos os inibidores enzimáticos, aqueles que impedem a degradação dos neurotransmissores, aumentando a concentração deles e, assim, aumentando a transmissão dos simpáticos. São eles, a ceregilina, por exemplo, tem mais inibidores da MAL. É só um exemplo aqui para vocês. Como os inibidores da MAL do tipo ceregilina, a MAL é a monoaminoxidase, uma enzima que oxida as monoaminas. E nós temos, então, as catecolaminas são monoaminas. E nós temos os inibidores da CONTE, catecol, orto e metiltransferase, que é outra enzima que diminui as concentrações dos neurotransmissores, como exemplo aqui a entacapona. Mas tem mais medicamentos, pessoal, que são de cada uma dessas classes. Aqui eu citei só os principais, porque a ideia é dar essa visão geral para vocês. Quando nós falamos em antagonistas, olha só, vamos correr para frente. Aqui eu explico todos os mecanismos, mas nessa aula nós vamos resumir. Quando nós falamos em antagonistas adrenérgicos, nós temos aqueles que são antagonistas alfa e antagonistas beta. Então agora vamos dar uma parada. Eu pego um café, vocês pegam também. Porque temos que inverter o nosso raciocínio. Então vamos meditar um minuto e pensar. Vamos lá. Eu tinha agonistas adrenérgicos, ou seja, ativadores de receptores adrenérgicos. Todos vão aumentar o estímulo simpático, menos aqueles que ativam o alfa 2, que diminui o efeito do simpático. Agora eu tenho antagonistas adrenérgicos. Eles vão diminuir os processos de todos, diminuir o processo simpático, quando desativarem, quando bloquearem os receptores, menos no alfa 2, que nesse caso aí vão voltar a liberar na hora da adrenalina e vão aumentar o efeito do simpático. Show? Então invertemos a balança. Então nós temos os antagonistas alfa. Agora dando uma alegria, né? Porque a meditação já passou. Nós temos os não seletivos, como a fenoxibenzamina e a fentolamina. Não é seletivo. Vai bloquear tanto alfa 1 quanto alfa 2. Nós temos os mais seletivos para alfa 1. Olha só. Prazozina, que é um antagonista alfa 1, então evita a vasoconstrição que o alfa 1 causa. Então é usado como anti-hipertensivo. Também é uma droga que é usada em casos específicos e até como substituição de uma terapia refratária, que não funcionou. Então prazozina, terazozina, doxazozina, tansolosina, que são seletivos para um tipo de receptor alfa, utilizado principalmente no trato geniturinário. E o antagonista alfa 2, que nesse caso vai aumentar os níveis pressóricos por não impedir a liberação de noradrenalina. Vai aumentar a concentração de noradrenalina, chamada de ioimbina. Show? E aí nós temos os antagonistas beta. Os antagonistas beta também podem ser não seletivos ou seletivos para cada um dos receptores. Nós poderíamos ter uma aula só de beta-bloqueadores. É só vocês me pedirem, porque essa classe aqui dos antagonistas de receptor beta são os beta-bloqueadores. Então poderíamos falar mais sobre a terapia, sobre os efeitos adversos, interações medicamentosas. Mas aí vocês têm que curtir o vídeo, se inscrever, ativar notificações. É muita coisa, mas vale a pena. Ativar as notificações, se inscrever, colocar nos comentários que vocês querem mandar para um amigo esse vídeo para ele saber do nosso canal, conhecer o nosso canal aqui do YouTube. Se eu notar que tudo isso aconteceu, bora o vídeo dos beta-bloqueadores. Então vem comigo que eu vou com vocês. Então, antagonistas dos receptores beta, não seletivos, primeira geração. Temos ali nadolol, propanolol, timolol, sotalol e metipropanol. Esses medicamentos, eles não são seletivos. Então eles vão bloquear tanto beta-1 quanto beta-2. Ou seja, quando bloqueia beta-1, vai diminuir frequência e força cardíaca, que é o objetivo terapêutico. Mas bloqueando beta-2, fazem broncoconstrição. E aí eu posso ter problemas respiratórios. Então uma contraindicação direta dessa classe, primeira geração. Pacientes com asma, DPOC, enfisema. Problemas pulmonares. Idosos com o pulmão comprometido. Quando a pessoa tem uma infecção pulmonar, uma pneumonia, nesses casos. Quando se faz uma espirometria para verificar a função pulmonar, os volumes pulmonares, também é contraindicado utilizar esse tipo de classe, essa geração de beta-bloqueadores. Pensando nesse problema, surgiu a segunda geração, que é de beta-1 mais seletivos. Ou seja, atuam mais seletivamente sobre beta-1. Diminuindo um pouco o efeito no pulmão. Então tem, por exemplo, a tenolol e o metoprolol. Essas duas classes, primeira geração e segunda geração, tem essa grande diferença. Agir ou não agir no pulmão devido à seletividade. Mas nenhuma das duas classes age nos vasos sanguíneos de maneira associada. Ou seja, não fazem vasodilatação. Então o começo do uso de qualquer uma dessas duas primeiras gerações pode causar um aumento da pressão arterial como reflexo do efeito no coração. Então a terceira geração tem essa ideia de medicamentos que agem no coração, mas também age nos vasos por diferentes mecanismos. Ou através do ósino nítrico, ou a ação direta como vasodilatador. Então várias funções, mas todas fazendo vasodilatação e impedindo esse reflexo dos vasos. Mas dentro da terceira geração eu tenho fármacos que são seletivos para receptor beta-1, ou seja, não tem efeito importante no pulmão. E aqueles que não são seletivos, ou seja, podem causar problemas pulmonares também. Então a terceira geração que pode causar problemas pulmonares, porque não são seletivos, mas fazem vasodilatação. Seletivos para beta, mas fazem vasodilatação. Vasodilatação são o abetalol e carvedilol principalmente. Já quando nós falamos em beta-1 seletivos, nós falamos terceira geração, nós falamos de medicamentos que fazem vasodilatação, e que também são mais seletivos para o coração não agindo tanto nos vasos. Nesse caso eu tenho o nebivolol como principal representante. Então nós vimos os agonistas e os antagonistas. Agora você volta aqui no vídeo, nos agonistas, anota todos eles, faz uma lista, faz um esquema que nem eu coloquei aqui no slide, para os agonistas e antagonistas que você não vai mais se perder nos fármacos que agem no sistema nervoso autônomo. Pessoal, agora basta a gente ir atrás, por exemplo, de efeitos adversos, interações medicamentosas e muito da terapêutica e do uso desses medicamentos, a indicação de cada um deles. E se você quer saber mais sobre isso, é só clicar aqui no vídeo, no link aqui embaixo desse vídeo, e conhecer a nossa plataforma. Lá você vai aprofundar mais ainda sobre a farmacologia, buscando conteúdo rápido, simples, selecionado e organizado sobre farmacologia. Convite feito, agora vamos para os agonistas e antagonistas colinérgicos. Vamos lá então, deixa eu correr para o lado aqui nos slides, e vamos para os agonistas e antagonistas colinérgicos, começando então a falar deles. Nós temos então os agentes colinomiméticos, olha que legal. Os agentes colinomiméticos são agentes que vão agir imitando a acetilcolina, por isso que são colinomiméticos. Esses medicamentos podem agir de ação direta, ou seja, mesmo justificativa do que acontece no adrenérgico, ativando receptores colinérgicos, ou de ação indireta, inibindo uma enzima, chamada da classe dessa enzima de colinesterase, que quebra a acetilcolina e assim aumenta as concentrações da acetilcolina e ela age mais sobre seus receptores. Aqueles de ação direta, nós temos os ésteres de colina, como por exemplo, betanecol, carbacol e metacolina, e nós temos os alcaloides, como por exemplo, pilocarpina, a própria nicotina e a muscarina. Quando nós temos aqueles de ação indireta, nós temos os carbamatos, exemplo, neostigmina e fisostigmina, e os organofosforados que fazem essa ligação com as colinesterases de maneira irreversível, ou seja, bloqueiam a enzima, aumenta a acetilcolina e essa enzima precisa ser degradada e precisa que haja mais produção da enzima para normalizar de novo a concentração da acetilcolina. Até que isso aconteça, os efeitos do parassimpático ficam muito fortes. Então esses organofosforados, na verdade, não são medicamentos. Eles são toxinas presentes em persicidas. Exemplo, isofluorofato e o ecotiofato. São fármacos, são substâncias que podem fazer a ação irreversível sobre a enzima e causar efeitos tóxicos parassimpáticos. Então esses são os agentes ativadores do sistema colinérgico. Agora vamos ver os antagonistas. Os antagonistas colinérgicos, que são fármacos que vão diminuir a transmissão do parassimpático sobre os receptores muscarínicos, principalmente, mas também nós temos os bloqueadores neuromusculares que agem nos nicotínicos, eles vão já... tem uma ligação direta com os agonistas. Vamos lá. Os agonistas muscarínicos e ação indireta, que são irreversíveis, são chamados de organofosforados, substâncias que fazem uma toxicidade quando são inaladas. Eles são pesticidas, são substâncias usadas em pesticidas e que podem causar um malefício para o organismo, porque eles ligam irreversivelmente nas colinesterases que degradam a cetiocolina. Muito bem. Quando um paciente interno no hospital, com um evento desse tipo, intoxicação por organofosforados, tem que se utilizar um antagonista ou um bloqueador de enzima. Um deslocador, na verdade, do antagonista sobre a enzima. Quando nós falamos nos medicamentos que são usados antagonistas dos receptores muscarínicos, ou seja, que bloqueiam a função, nós temos a atropina, como o principal fármaco utilizado nesse caso, nas intoxicações por organofosforados, para agir no receptor. Muito bem. Então, começamos aí. Nós temos os alcaloides naturais, que são antagonistas, e nós temos dois principais, a atropina e a escopolamina. A escopolamina é o buscopan, nome de referência, usado muito para cólica. Olha só a motilidade gastroestinal causada pelo parisimpático. E a escopolamina vai lá e bloqueia essa cólica, esse movimento muscular. Muito bem. E os sintéticos, que são, por exemplo, nós temos o trexifenidil, que é um antagonista muscarínico utilizado no Parkinson. Nós temos a diciclomina, que é um antiespasmótico muito parecido com a escopolamina. E a pirenzepina, que era usada para a úlcera, né? Porque, lembrando, os receptores M1 secretam substâncias, né? Secretam suco gástrico. Então, ele bloqueia o M1, mas que hoje não é tão utilizado. Mas os principais antagonistas são aqueles que envolvem, então, o M3, que vai ser, vai estar colocado, principalmente, no nosso trato geniturinário na bexiga. Então, nós temos a oxibutinina, que é um antagonista M3, e que é usado, principalmente, para incontinência urinária. Além deles, nós temos, então, antagonistas como o hipratróprio, descendente da atropina, mas que não penetra no sistema nervoso central, e que faz ação no nosso pulmão, bloqueando a ação broncoconstritora e hipersecretória da acetilcolina no pulmão. Então, ela diminui a produção de muco pulmonar. Além disso, nós temos a tropicamida, que atua no nosso olho, fazendo um efeito midriático, contrário do efeito do parasimpático, porque, afinal, ela é um antagonista muscarínico. Mas não é só de muscarínicos que vive a acetilcolina. Ela também liga em receptores nicotínicos. E é bom você revisar a origem desses medicamentos que agem bloqueando a ação da acetilcolina nos receptores nicotíneos, porque é muito legal. Inclusive, tem a origem voltada na descoberta de um veneno, chamado de curare. Então, vale a pena vocês revisarem a origem dos bloqueadores neuromusculares, que é muito interessante. Show? Muito bem. Então, os bloqueadores neuromusculares podem ser despolarizantes ou adespolarizantes. Ou seja, eles vão fazer, então, um processo de bloqueio sem estímulo inicial, sem estímulo prévio ou despolarização, ou eles vão despolarizar a membrana para depois haver o bloqueio do receptor. Os adespolarizantes, eles são, então, por exemplo, os derivados do curare, como o atracúrio, doxacúrio e mivacúrio, bloqueiam a contração muscular, são relaxantes na musculatura, sendo assim, e os derivados esteroidais, como o pancurônio e o vecurônio. Muito bem. E os despolarizantes, eles vão fazer, então, a função de despolarização para depois, em seguida, bloquear o receptor. É ele, principalmente, a succinilcolina. Então, esses são os antagonistas de receptores nicotínicos, ou seja, bloqueadores da cetilcolina na placa motora. Show? E onde são utilizados esses medicamentos? Esses bloqueadores neuromusculares são largamente utilizados quando eu preciso entubar um paciente, onde eu preciso de um relaxamento instantâneo da musculatura, do trato respiratório. Então, são utilizados em cirurgias, na ventilação mecânica, dentre outras funções intrahospitalares. Nesse vídeo, nós vimos agonistas e antagonistas adrenérgicos, agonistas e antagonistas colinérgicos e nicotínicos. Gostou da aula? Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, deixa nos comentários se você quer novas aulas sobre esse tema. E não esqueça, toda semana, vídeo novo aqui no nosso canal. E convide os colegas, mande no grupo da universidade, mande no grupo da família, para aumentar o nosso canal e, cada vez mais, ter vídeos sobre farmacologia, fisiologia e terapêutica. Até mais, um grande abraço e até o próximo vídeo desse professor que ama demais farmacologia e estar com você aqui.